A minha entidade, o IBAP Nacional, ele faz parte do CDEM, né, dentro do CONFEA e tem bastante representatividade. E isso pra mim é muito importante, porque aqui eu consigo conversar com líderes de outras entidades, com o pessoal do CREA, do CONFEA, de todo o Brasil, então pra mim é muito importante eu estar aqui nesse encontro de líderes, porque de fato eu acho que a gente precisa de representante de líder feminina, né, porque afinal de contas isso não é diferente, nós somos iguais, não somos superiores nem inferiores, mas iguais, então por que não termos lideranças femininas?